Oi, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o Felipe Nilo, que veio do Rio, com o time dele, com outros professores, diretamente pra nossa conferência de terapeutas, de profissionais. Esse final de semana a gente se reuniu aqui no Maxo de Plaza, em São Paulo. Estamos num super time de mais de 150 pessoas pensando juntos sobre autismo, sobre como melhorar as técnicas e as aplicações de cada um dos profissionais. Tem profissionais de todas as áreas, né? Todas. Da educação física, tem fisioterapeutas, tem fono, tem terapeutas ocupacionais, psicólogos. E eu queria saber, Fê, o que você achou, o que você aprendeu e o que você vai poder usar do que a gente conversou e discutiu na sua prática com as crianças autistas? Superou a expectativa, né? Tem superado muitas expectativas. Eu trouxe o time todo, né? Todos os profissionais que estavam trabalhando, que trabalham comigo. E, assim, muitas coisas são detalhes que, às vezes, no cotidiano, a gente vai deixando passar. Não, esse detalhezinho deixa tudo e acaba não percebendo. E nós mesmos caímos na rotina. Na rotina, assim, de conduzir o aluno, na rotina de se posicionar. Uma coisa que a gente absorveu muito foi a questão de posicionamentos. Sabe, se posicionar na frente da criança, a questão do espaço, né? Respeitar esse espaço é muito difícil para o judô, principalmente, que é a nossa área ali, que é muito contato, né? E essa questão do contato, até onde a gente está sendo invasivo, até onde não está sendo invasivo. Então, assim, muitos detalhes que você foi passando ali para a gente, já foi anotando, o pessoal, caraca, dá para a gente acrescentar isso, dá para tirar aquilo. Hoje, o meu aluno, ele não está indo assim, ah, estou indo fazer um treino, o pai não está levando ele para fazer um treino, não está levando ele para fazer uma aula, está fazendo, levando ele para uma terapia, uma terapia que é através das lutas. Sim, sim. Então, assim, esse foi um dos motivos principais de eu ter vindo, que hoje eu entendo que o nosso trabalho não é aulas de judô, não é aulas de jiu-jitsu, não é aulas de tal atividade. São terapias de judô, terapias de jiu-jitsu, terapias através do esporte. Sim, perfeito. E ajuda muito. Nós falamos que é sempre um conjunto de fatores que faz uma criança evoluir. E um dos fatores é a atividade física. A gente sabe que é fundamental para liberar uma série de substâncias neuroquímicas, substâncias no cérebro das crianças, e que ajuda muito a melhorar a estereotipia, diminuir a agressividade. Muito. Muito. E o que o Felipe falou sobre o contato, sobre ficar na frente, o posicionamento que você falou, é tentar ficar sempre à frente da criança para aumentar as chances de ter contato e interação. Exatamente. E isso é muito delicado para a gente, né? Tem a questão também da sensibilidade, né? É, alterações sensoriais, né? Muito, muito. Eu tenho crianças, por exemplo, que demoraram meses para colocar um kimono, né? Que é diferente. E é importante que os professores saibam disso para não desregular a criança, para aumentar as chances dessa criança. Exatamente. Igual vocês estavam falando, a questão do toque, né? Vou dar um toque, faz uma brincadeira, tudo. Então, eu já comecei a bolar na minha cabeça várias coisas que dá para mudar. Eu percebi muito, assim, a gente tem que se reconhecer, né? Eu percebi quantas coisas eu tenho feito, não errado, mas que eu posso melhorar. Exato, exato. Entendeu? Às vezes a gente se cobra, ah, eu estou fazendo isso errado. Não, você não está fazendo errado. É. Mas você pode melhorar essa forma que você está desenvolvendo esse trabalho. E melhorar a sua sessão significa diretamente estimular melhor o cérebro da criança, ela vai fazer mais conexões, ela vai melhorar em comportamentos, ela vai diminuir comportamentos ruins e aumentar comportamentos adequados. A gente precisa muito de vocês, profissionais de todas as áreas. E muito legal que você se dedique ao autismo do jeito que você se dedica, porque ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer uma criança autista na sua turma, ninguém quer uma criança autista na escola, na classe do seu filho, na classe da academia. Tudo que é diferente, as pessoas têm um preconceito, infelizmente. E temem, né? Temem. Então, é fantástico o que você faz, principalmente por isso, porque você quis exatamente o diferente, exatamente o que ninguém mais quer. E agora, todo mundo está achando muito lindo o seu trabalho. Lindo, exatamente. Se você não conhece, entra lá no Instagram, é arroba felipenilooficial. Isso. É isso? Isso. E curte os vídeos dele, porque ele posta umas coisas muito legais e até dicas para outros professores da área que podem fazer também e te seguir. Ah, e tem que lembrar também que vai ter o nosso curso também em junho. Em junho tem mais curso. Só para os pais. Dias 22 e 23 de junho. Isso. E nos dias 5 e 6 de outubro. Muito bem, Felipe, sabe mais do que eu. Que vai ser outro curso para terapeutas aqui, no mesmo formato que nós tivemos hoje, para outras pessoas que queiram aprender, né? Olha, eu senti falta dos profissionais de educação física aqui, pessoal. 5 e 6 de outubro, tenta vir geral, que assim, vai impactar na vida sua. Você pode ter certeza. Muito obrigada, Fê. Obrigada mesmo. A gente vai se falando. Até mais, pessoal. Beijos. Beijos. Beijos.